Eu quero saber de quem foi a ideia de gravar a abertura do vídeo depois da aula. Por quê? Eu deveria me apresentar de um jeito melhor pra vocês agora no começo do vídeo, mas esse é o meu estado pós-aula do circo, então a gente começa esse vídeo quase do fim. Muita gente me pergunta sobre o circo, fica lá vendo meus stories, fala Mari, quando você começou? Por que você gosta de fazer circo e tal? Então eu resolvi trazer esse assunto aqui pro meu canal no YouTube pra falar sobre essa minha paixão, uma paixão já de muitos anos, e eu vou dividir com vocês uma aula hoje, e também quem sabe nos próximos vídeos convidar algumas pessoas pra enfrentarem esse desafio junto comigo. Quando eu comecei no circo? Eu comecei no circo por influência de uma amiga minha, a Marina. Bota a foto da Marina aí. A Marina faz circo já há muito tempo, e quando eu via ela fazendo tecido, eu tinha muita vontade de aprender. Só que era muito difícil, muito difícil mesmo. E aí comecei a fazer circo, mas no começo eu me frustrava muito, porque eu não conseguia fazer nada, eu chegava na aula, via todo mundo fazendo um monte de coisa, e eu ficava muito triste. Com o tempo eu fui descobrindo que cada aula eu evoluía de alguma maneira, mesmo bem pouquinho, assim, existia alguma evolução. E isso foi me dando ânimo, assim. E aí eu comecei no circo há quase 5 anos, mas de fato a fazer mesmo, sem faltar e tal, mais ou menos há um ano e meio. E desde que eu comecei a fazer isso, assim, minha vida mudou, porque eu evoluí muito, assim, evoluí muito mesmo, não só no que eu consigo fazer na aula, mas consciência corporal, disposição no dia a dia, o que eu consigo controlar no meu corpo ou não, então faz muita diferença. A Lira, Orlando, vamos. Então, Mari, a Lira, a gente vai começar por um esquadro, tá? A gente vai tentar subir na Lira, fazendo um esquadro aberto, tá bom? Quando a pessoa chega, a primeira coisa que você desafia ela a fazer é isso. É, é. A gente vai ver como que tá o seu abdômen, se tá preparado já, se não. A gente vai tentar fazer um esquadro aberto. Lembrando que eu faço já, porque eu faço circo há muito tempo, mas o que acontece muito é a pessoa chegar aqui e ficar assim. Isso. Então, a pegada, Mari, pode ser essa ou pode ser essa, não tem problema. Isso. E aí você vai tentar jogar o cóccix lá pra cima, com pernas abertas. Ah, tá vendo? Muito bom. Mas as pessoas, quando chegam, eu demorei muito pra fazer isso. Muito. Então a gente vai agora tentar subir na Lira. Ela vai subir de uma forma diferente, ó. Isso. Então ela passou uma curva. Ela vai, ó, deixa essa perna aqui caída lá pro chão. Isso. E vai escalando com essa mão. Vai escalando, vai escalando e pega lá do outro lado. Isso. E passa essa perna agora pra frente. É mais difícil subir assim. Ah. Então vamos fazer a outra subida? A outra subida é mais fácil. Ah, a gente não desce assim, tá? Com mãozinhas aqui, ó, abaixo da sua axila. Isso. Quadril pra trás. Escorrega a mão pra chegar na sua perna. Traz as duas mãos pra um lado e tira a curva. Boa. Então vamos fazer a subida que você acha mais fácil? Que é a de esquadro aberto? Subida é um problema, porque muita gente chega no circo e fica ansiosa. Eu quero subir e quero sair fazendo tudo e tal. Demora, é um processo. Isso. Mas dá. Demora, acontece. Isso. Esquadro aberto, curva. Aí ela escapa as mãos, pega bem alto. Eu sempre vou pegar aqui no pé no começo. E ela pegou bem alto. Isso aí. Foi. E aí chegou a primeira coisa, a figura que ela vai fazer. Qual é? Trapezista. Lembra? Não lembra mais, né? Porque é isso aqui, ó. Essa aqui. É. Aí tenta abrir os braços. Então é o primeiro equilíbrio que a gente faz na lira lá. Isso, ó. Faz do outro lado. A outra perna. Flexiona. Pode segurar na lira pra você... Aê. Vamos fazer bailarina de costas? Bailarina de costas. Pisa na lira. Ela já não lembra, nem lembra mais, ó. Faz tanto tempo que você faz cinco, Mari? Aí. Aí, olha lá. Essa é a bailarina de costas. Vocês não fazem ideia disso aqui, Doro. Doro. Você vai ficar resistente a ela. É. Aí você vai fortalecer a sua musculatura. Mari, vamos agora aprender uma mais avançada? Nova, que eu não sei ainda. Você não sabe ainda? Vamos. Então, Mari, você vai deixar esse quadro fechado, bem carpadinho aqui, ponta de pé. Vai pegar um pouquinho abaixo da sua linha de ombro. Isso. Então, olha só, Mari. Você vai fazer uma quedinha à frente, mantendo essa figura. Beleza? Vamos jogar pra frente. Com as duas pernas juntas. E a ideia é você manter a lira no seu bumbum. Beleza? Olha só. Ela vai descer bem... Trava nesse ângulo de 90 graus. Assim. Isso. E pode vir. Ai, que medo, ela... As mãos depois, Mari, você vai estender todos os dois braços. As mãos vão escorregar um pouquinho pra baixo, tá? Pra te dar... Mas na hora da queda? Na hora da queda, ela vai escorregar um pouquinho. Pra você ter ângulo, pra você ficar sentada na parte de baixo da lira. Ó. A gente vai mergulhando, mergulhando e vai escorregando a mão. Vai escorregando a mão. Isso. E dobrou a perna. E subiu. Entendi. Entendi. Mari, será que você já faz sozinha? Olha, ela nunca fez essa. Se ela fez sozinha, pega um pouquinho mais alto. Isso. Vem bem travadinha, tá? E deixa a lira sempre no bumbum. Ai, que medo! Bem travadinha assim, bem travadinha. Isso, Mari! Boa! Muito bom! Pega lá em cima. É muito legal. Agora, olha só, Mari. Você vai voltar a sentar na lira a partir daí. Então, olha só. Você não pode flexionar a lira, as pernas, e nem tirar a lira no contato. Ela vai estar sempre em contato com você. Cara, eu vou chegar pra eu sair. Quando você tiver, fez o esquadro lá, que você fez o esquadro fechado, você vai empurrar a perna pra dentro da lira. Você vai voltar sentada do jeito que você está. Então, a perna não pode dobrar, senão você não tem o contrapeso. E você vai empurrar a lira com essa parte só. Você me ajuda primeiro? Ajuda. Então vai. Estende, estende, estende. E sentou. Ah, entendi. Ai, que legal! Então, mantenha-se bem encarpada, e depois entre as duas pernas pra dentro da lira e puxa no braço. Só não dá pausa, tá? O movimento, ele é contínuo. Entrou? 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 Boa, garota! Isso aí! Ufa! Outra pergunta que aparece muito. Mari, o circo queima calorias? Como eu disse, eu estou no fim, né? 600 calorias. Cansa muito. O tecido cansa muito. Tudo cansa muito, e a gente ganha muita resistência. Por quê? Se você está na lira, por exemplo, você tem que ter resistência nas curvas, né? Que é onde você fica preso ali. Então, aqui atrás, ó, no começo doía demais quando eu ficava presa na lira. Hoje, eu já tenho mais resistência. Então, não é que não dói. Você sente, claro, mas muito menos. A lira foi a minha primeira paixão. Foi onde eu consegui começar a fazer as coisas. Então, eu ficava animada. Eu queria só fazer lira, porque era onde eu me sentia mais... Sei lá, mais... Sabe? Fodona, assim, tipo, ah, eu consigo fazer a lira e tal, não sei o quê. Já me apresentei na lira. E é muito legal quando você consegue fazer coisas que lá no começo você olhava e falava, Nossa, impossível. Eu jamais imaginei que eu faria isso. Ó, isso aqui, o que é, Orlando? Isso é breu. Breu. Porque aí a mão não escorrega. Então, eu vou mostrar pra você como faz pra subir. Primeira coisa, você vai chegar no tecido, é uma subida simples, tá, Mari? Então, você vai fazer isso aqui, ó. Subiu o joelho, enrolou o pé. O pé que tá lá embaixo, é o meu esquerdo. Eu vou tirar ele do chão, dando um pulinho e vou pisar em cima do meu direito. Vamos tentar fazer isso, Mari? Se você conseguir, aí eu vou pedir pra você repetir o movimento. Ótimo, perfeito. Pega alto e repete o movimento. Grupa, pisa, pega alto. E aí você vai. Isso. Grupa, pisa, pega alto. É o que você aprende primeiro. Tá. Só aí, a dança a mão. Aí a pessoa não tem controle abdominal pra subir. Eu peço pra ela pegar alto e aí ela vai grupar. Ela não consegue muito, eu empurro o pé dela pra cima e seguro forte pra ela... Apertar o pé. Vamos mais uma? Grupo, piso. Isso. Muito bem. Depois que você aprendeu a fazer isso, aí você vai abrir o tecido e entrar nele. É um Cristo que você vai fazer. Progredinho. Ó, isso aqui é o tecido. Esse roxão que apareceu. Deu uma queimadinha de leve. Acontece, né, Arlândia? Bom, aí você já aprendeu a subir, eu vou pedir pra que você separe o tecido. Separou? Entra nele agora. Isso. E aí você abre os braços e já se sente um pouco mais segura, porque você tá apertando fortemente o tecido com o pé contra o outro. Coloca no pé pra vocês verem como eu tô apertando. E é isso. Apertou, vai ficar. Então ela vai começar a descer. Ela folga um pouquinho os calcanhares e o tecido começa a escorregar. Aí, olha só. Aí ela aperta e para. E aí ela continua descendo. Só no pé. Só no pé. Bom, isso aí. Ai, cansei já. Cansei já? Esse tecido cansa demais. Demais, demais. Quer ver? O brendinha vem aqui. Quer que eu ajude a brenda? Pega lá em cima a brenda. Pisa, brenda. Pisou. Fica em pé agora, brenda. Fica em pé. Pega mais alto, brenda. Brenda, agora faz o grupado. Levanta os dois joelhos. Levanta os dois joelhos. É bem isso, viu, Mário? É bem isso. Ah, eu quero aprender da noite para o dia. Não vai conseguir. Vai fazer a primeira aula e vai embora frustrado. Porque o resultado só vem com o tempo. É o tempo que vai dizer isso. E o Orlando sempre falou para mim. Não falta. Por quê? Com o tempo, você vai pegando resistência. Teve vezes que eu fiquei um mês. Parecia que eu tinha esquecido tudo. Vamos fazer um esquadro, Mário? Então, olha só. Ela vai deixar o tecido de lado. No começo, a gente não deixa tecido no meio. E aí ela vai subir o quadril lá para o teto, com as pernas afastadas. No começo, o que eu fazia era isso aqui, olha. Porque não ia. E fiquei, fiquei, não tem. Aí depois eu fazia assim, olha. Isso. Dá um rolezinho e faz. Na roubadinha, né, Mário? Agora você já faz o... Isso. Olha lá. Esse quadro bonitinho, né? Olha, e descendo controlada. É isso. Mário, vamos fazer uma chave de cintura? Tá? Faz você primeiro, porque eu não preciso lembrar como eu nunca fiz isso. Então, Mário, você faz aqui com essa subida, com essa subida da Rússia, né? Então, são algumas formas de fazer. Eu já faço ela aqui assim, olha. Sobe o tronco, abre e gira. E aí eu estou lá na chave. Aqui. O tecido está no meio da perna. Joelho esquerdo busca o tecido. A perna... Vou deixar virar aqui um pouquinho. A perna da frente, ó. Vai lá para trás, que eu vou levar o tecido para o bumbum. E aí eu giro. Sim, Mário? Ah! Se você não conseguir fazer lá em cima, a gente vem aqui para o chão. Para reaprender. Essa é o que eu fiz. Eu faço sempre a rola. Isso. E abre o espacate frontal. Esse joelho busca o tecido. Buscou aí esse estendido. Vai para trás. E virou. Ah, entendi. Sim? Aí carpa. Puxa atrás da perna para você, para o seu peitoral. Para ele prender o tecido. Bom, aí... Você vai vestir o tecido. Vestir o tecido. Passa ele para trás. Traz ele para frente. Aqui, ó. Aí você vai carpar. Segura o tecido lá acima da cabeça. Aqui, ó. Com as duas mãos. Ah, eu não sei onde é a cabeça. Aqui. Isso. Agora abre o seu tronco. É a queda, isso? E aí você vai cair aqui, tá? Passa agora em cima da perna. Aqui. Não, pela por trás. Ai, meu Deus, que difícil. E você vai cair em uma curva só, tá? Segura lá, segura a cabeça. Isso. Ai, gente, que medo. E vem. Sobou? Sobou. E aí, qual curva? Essa aqui é a curva? É. A sua esquerda. Foi. A esquerda vai ficar a curva? Foi. É só abrir a perna. E é isso. Quando a gente tá aprendendo, a gente vem pro colchão. Por isso que sempre tem que ter, né, Mari? Um colchão de proteção. O tecido é um problema pra mim. Por quê? Eu tinha muita dificuldade de subir no tecido. Era muito difícil, muito mesmo. Assim, eu ficava lá e cansa. E aí você desiste. E aí a mão queima. E é horrível. E aí você fala, não, não quero, não quero, não quero, não quero. Mas o Orlando, que é meu professor, ele falava assim, vai com calma. Vai que você vai conseguir. Vai que não sei o que lá. E aí, com o tempo, eu percebi que naturalmente, eu nem percebi, eu já tava subindo no tecido com muito mais naturalidade. E a coisa tava funcionando. Então, hoje eu já consigo fazer coisas muito legais no tecido. Lira, tecido, tem trapézio também, mas eu não sou muito fã do trapézio, então a gente pula. Mas tem gente que gosta. E aí tem slackline, tem um monte de coisa, né, Orlando? Tem, tem um monte de coisa. E isso que você falou é bem interessante, viu, Mari? Que você não gosta do trapézio. E não precisa gostar. Eu sei que tem tantas coisas que você vai gostar de uma, duas, três, quatro modalidades. E não vai querer fazer o trapézio. E tem esse lugar maravilhoso que é o solo. E, ó, dótulo parar. Você gosta, né? Mas, ô Mari, nem todo mundo chega com coragem pra fazer as invertidas. Vamos, então, as pessoas, tipo, você chegou, imagina que você tem medo de ficar de cabeça pra baixo. Vamos lá. É. Aí eu vou pedir primeiro pra você, braço pra cima. Aí você vai avançar um pé. Isso, perfeito. E tranquilamente você vai colocar as duas mãos no chão. Isso. Organiza suas mãos no chão. Aí, muito bem. Agora, olha só. Essa perna aqui você vai levantar. Só essa perna. Isso. E eu vou te ajudar assim, ó. Ah, que bonita, ó. Perfeito, Mari. E aí você vai ficar. Mari, tá com medo que o braço não aguente, não é? Volta o pé pro chão. E levanta. Agora você já tá confiante no seu braço, não é? Então, vambora lá. Vamos fazer uma estendida direto com aquela entrada. Vai. Cuidado. Isso. Então, vamos fazer a estendida. Ótimo. Cola um pé no outro e aperta meu dedo, esmaga meu dedo e empurra lá pro teto. Isso. Continua empurrando. Continua. Continua. Vai achando seu eixo empurrando meu dedo lá pra cima. Aperta meu dedo e empurra lá pro teto. Aê, Mari. Viu só? Tá ficando. Tá ficando. Gente, além de difícil, você tem que ter um tempo pra você fortalecer os seus ombros, que fará a função do seu quadril pra você ficar em pé. Não é? Se tá em pé, é que quadril? Você inverte, aí são os ombros. Vamos fazer uma figura? Qual delas você gosta? Quer fazer agora? Pra fazer o arco e flecha. Tá. Então, vamos lá no arco e flecha. Olha lá. Isso. Isso não tem problema não. Ela flexiona uma perna. Então, essa perna com o tronco forma-se o arco e essa você puxa a flecha, mira lá no alvo. Isso. E puxa o arco. Aê. Muito bem. Isso aí. Essa é a parada. Tá bom já. Já vamos parar, Mari? Já. Mari, vamos fazer só mais a... Vamos fazer a mexicana. Isso. Então, vai descendo e vai subindo o olhar. Vai descendo pernas e vai subindo o olhar e fica. Achando o seu eixo. Achamos. Aí você sustenta aí. Crava o dedo no chão. Isso. Não vai. Fica tranquila. É, isso é bem isso. Porque a gente não consegue controlar. Ah, vou cair, vou cair. Fica tranquila que eu vou caindo. Vamos fazer agora uma parada trucada. Com eu fazendo a base pra você. Bora. Aí. Isso aí. Boa. Quem faz a aula, Mari, sempre ajuda também, tá? Sempre, né? Então, essa aqui é pra você não ter medo de passar, tá bom? Se você passar, não vai ter ninguém pra te segurar. Madeira. Que Deus me ajude. Isso, tá muito bom, Mari. É isso aí, pode trocar. Fica durinha. Ah! É muito difícil, é isso. Ó, pra encerrar com chave de ouro esse vídeo, eu não vou cair e vai dar tudo certo. Amém. Bora, Mari. Chutou. Isso. Encaixa a parada e estica seus braços. Perfeito, Mari. Tá. É isso aí. Agora abre o espacate. Ah, garota, muito bem. Isso. Vai atrás do quadril, um pouco pra trás. Isso, pra você descer mais os quadros. Beleza. Perfeito. Fica. Flexiona o braço agora. Leva meus pés lá na sua cristeirinha. Perfeito. Viu só? Uhum. Agora eu pego o pé. Foi lá? Pegou agora o seu calcanho. Ah, meu Deus. O... A canela. Isso aí. Muito bem. Tudo bem? Isso. É só manter os braços bem esticados, tá, Mari? Tá. Boa, Mari. Aê! Nossa, é muito legal fazer isso. E é isso, gente. O circo é muito legal, é muito divertido. É tão divertido que eu trouxe quase todo mundo da minha família pra fazer junto comigo. Então minha cunhada faz comigo, o Will faz comigo, meus sobrinhos fazem comigo. Meus sobrinhos, inclusive, amam o circo. Pra criança é muito legal, né? Porque eles se divertem, eles se encontraram no circo e é muito divertido. E eu sempre gosto de espalhar a palavra do circo. Então você que tá aí assistindo, não sei onde você mora e tal, às vezes tem uma escolinha na sua cidade e você nem sabia que tinha. Você nem sabia que circo era uma possibilidade de fazer exercício, porque a gente pensa na academia tradicional, né? Pra mim não funcionou a academia tradicional. Eu gosto de coisas que me desafiam, gosto de coisas diferentes, eu gosto de coisas lúdicas, por isso que eu tô no circo. Então vale você espalhar essa palavra também por aí, tá bom? É isso, gente. Faça um circo. É demais.